São duas medidas provisórias, ambas foram editadas em maio. Uma é a da reforma administrativa que reduziu as 32 pastas do governo Dilma Rousseff para 23 ministérios no governo do presidente Michel Temer, que depois ainda recriou o Ministério da Cultura. A outra medida provisória é a que criou o programa de parcerias de investimentos, que tem a meta de transferir setores da infraestrutura para a exploração da iniciativa privada.